Hoje é o aniversário do meu bem Já comprei um presentinho pra lhe dar Tanta coisa bonitinha ela tem Do meu presente sei que muito vai gostar Hoje é o aniversário do meu bem Com meus olhos, nos seus olhos vou dizer Parabéns, meu amor Parabéns, felicidade pra você Logo mais, quando chegar a sua festa Vou correndo meu presente e entrega Beijarei o seu rostinho, a sua testa E em troca muitos beijos vou ganhar Nossa turma cantará com euforia Num coral de alegria e de prazer Parabéns, parabéns Parabéns, felicidade pra você Hoje é o aniversário do meu bem Com meus olhos, nos seus olhos vou dizer Parabéns, meu amor Parabéns, felicidade pra você Logo mais, quando chegar a sua festa Vou correndo meu presente e me entrega Parabéns, meu amor Parabéns, meu amor Beijarei o seu rostinho, a sua testa E em troca muitos beijos vou ganhar Nossa turma cantará com euforia Num coral de alegria e de prazer Parabéns, parabéns Parabéns, felicidade pra você Parabéns, parabéns Parabéns, felicidade pra você Parabéns, parabéns Parabéns, felicidade pra você Larabéns, parabéns meistens Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns My predictions Pierws, parabéns determine como amor Aparecer O que é isso?